Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje irei mostrar para vocês como fazer uma antena de televisão com tubo PVC. Nós estaremos utilizando aqui 40 cm de tubo de 75 mm, dois cap de 75 mm. Observe que um cap eu fiz o furo aqui no centro. Vamos precisar também de um papel alumínio, de um rolinho. Fio, eu estou utilizando aqui o fio de 6 mm. Você pode utilizar o de 4 mm também, sem problema. Cabo de antena, ele vai de acordo aí aonde você vai colocar a sua antena. Eu vou fazer aqui como uma demonstração, eu vou fazer ele curto. Fita isolante, alicate e também você vai precisar do conector aqui da antena. Primeiro passo que nós iremos fazer é descascar o fio de 6 mm. Uma das pontas vai ficar com 7 cm a parte descascada e a outra aqui mais ou menos 3 cm, para poder emendar junto com o cabo coxial. A ponta de 7 cm vai ficar um pouquinho acima do papel alumínio. Não pode ter contato com o papel de alumínio. Enrola o fio no papel alumínio. E essa outra parte vai ficar também sem contato com o papel alumínio. A segunda parte eu peguei o cap furado, passei o cabo coxial, desencapei ele aqui uns 10 cm e vou separar a malha do cabo. Que desencascada nós iremos juntar com essa parte aqui do fio. O importante é que não deixe o papel alumínio encostar aqui no cobre. Essa parte aqui da malha você vai colocar ela em contato com o alumínio e vai passar a fita por cima. Observe como que ficou a ligação. Uma das pontas conectei no cabo coxial e a outra ponta do fio está solta. Vamos montar a nossa antena. Fácil de fazer. Agora é só colocar o conector aqui na ponta. A antena já está finalizada. É uma antena 4K. Pega sinal também HD, Full HD. As tecnologias dependem aí da sua televisão. Então, em relação ao funcionamento, nós não podemos mostrar imagem de TV por causa de direitos autorais. Mas pode fazer que eu recomendo. É super funcional. Dependendo aí da sua região, chega a pegar de 9 a 15 canais HD ou Full HD. na nossa região aqui, com o teste que nós fizemos, pegou 11 canais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!